Harry Potter Só pensa em si Ou vai se lembrar Do quanto te ajudei Você nunca agradeceu Você nem ligou pra mim Agora vai Vai ver como eu mudei Draco mal foi Você mal me conhece Sou bem mais do que pode pensar Não pode me vencer É melhor desistir Não vai sofrer Quando eu atacar Ficou em fim A noite do duelo Muitas formas Só fica no inferno Hoje em que você vai se render Eu vou destruir você Eu vou destruir você Eu vou destruir você Você ganhou Você ganhou alguns duelos Só por sorte E viver na história do dia Que venceu a morte Eu senti em desafiar É porque não vê Eu vou destruir você Eu vou destruir você Eu vou destruir você Você pode pensar que é capaz de me alcançar Eu vou mais morrer, mas você vai se afastar Olhe nos meus olhos e deixa que vai perder Eu vou destruir você Eu vou destruir você Eu vou destruir você